Em fevereiro de 1961, três aventureiros amantes de rochas estavam procurando geodos pertos de Oulantia, na Califórnia. Eles levaram um de seus achados para casa e o estudaram porque parecia bastante incomum. Conseguiram cortar a matriz e descobriram algo inesperado em seu interior. Em vez das formações minerais usuais, havia um objeto cilíndrico semelhante à porcelana em seu interior. Havia uma haste de metal em seu centro e, ao redor dela, uma bainha hexagonal feita de cobre e alguma substância não identificada. Seus descobridores esperavam ter encontrado um exemplo de alguma tecnologia desconhecida de 500 mil anos atrás. Poderia ser a prova de que havia uma civilização antiga hiperavançada, como o Atlântida, ou que a viagem no tempo é real. Será que alguém veio do futuro e deixou o item cair acidentalmente? Ou talvez alguns seres extraterrestres inteligentes o tenham trazido quando visitaram a Terra? Se qualquer uma dessas teorias fosse verdadeira, significaria que os cientistas teriam que reescrever completamente toda a história humana como a conhecemos. Mas nem todos compartilhavam do entusiasmo. E buscadores da verdade e círculos alternativos de arqueologia tentaram resolver o mistério do chamado Artefato de Kozo até o final dos anos 90 com teorias e debates. Então, um grupo de céticos tirou fotos e fez raios-x da descoberta e os mostrou a colecionadores de velas de ignição. Eles identificaram o artefato como uma vela de ignição com componentes metálicos corroídos da década de 1920, e não como uma tecnologia antiga. Quase 20 anos depois, um dos co-descobridores do artefato concordou em levá-lo para inspeção na Universidade de Washington. Eles confirmaram oficialmente que se tratava de uma vela de ignição Champion da década de 1920. Além disso, a matriz de pedra que continha o artefato não era um geodo, mas uma concreção. Essas podem se formar devido a processos naturais ao longo de décadas ou anos, mas não de milênios. O Artefato de Kozo é um bom exemplo de um artefato fora do lugar, o que é uma característica da pseudo-arqueologia. Trata-se de algo encontrado em um local ou época onde logicamente não deveria estar. Esses artefatos parecem muito avançados para o período em que foram encontrados. Eles também podem significar que a atividade humana existiu quando os humanos não deveriam estar por perto. A Bateria de Bagdá é outro exemplo desse tipo de artefato. Foi encontrado na década de 1930 por um arqueólogo alemão, e consiste em um jarro de argila, um cilindro de cobre e uma barra de ferro que atravessa a tampa do jarro. Sua parte superior, que estava quebrada, provavelmente havia sido selada com asfalto. Seu descobridor notou que havia dois metais diferentes e possivelmente um eletrólito, que são os principais componentes de uma bateria. Não há escritos antigos que sustentem essa teoria, mas quando os cientistas fizeram testes e o encheram com uma solução iônica, como vinagre ou vinho, mostraram que ele podia conduzir eletricidade. Se realmente fosse uma bateria de 2 mil anos atrás, ela poderia ter sido usada em práticas médicas antigas ou até mesmo embutida em estátuas para aparecer que estavam zumbindo para impressionar as pessoas. König, que o encontrou, acreditava que ele era usado para galvanoplastia, um processo de revestimento de metais. Mesmo que fosse usado como uma bateria, o artefato de Bagdá só poderia produzir uma pequena quantidade de energia, cerca de 1 volt de eletricidade. Portanto, algumas pessoas acreditam que ele era usado como um container de armazenamento para pergaminhos sagrados. Na década de 1930, um casal se deparou com algo estranho enquanto caminhava ao longo do Red Creek, em London, Texas. Era um pedaço de madeira saindo do que parecia ser uma formação rochosa antiga. Cerca de uma década depois, seu filho, que estava realmente curioso para descobrir o segredo, decidiu abrir a rocha e encontrou um martelo surpreendentemente moderno em seu interior. Essa descoberta chamou a atenção de Carl Bach, um criacionista da Terra Jovem, que afirmou que a rocha ao redor do martelo datava do período Cretáceo. Ele viu isso como uma evidência contra a teoria evolucionária. Após algumas investigações, os cientistas provaram que a rocha não era tão antiga quanto parecia. Os processos geológicos apenas envolveram o martelo moderno ao longo do tempo. Portanto, não era uma evidência de que os humanos coexistiam com os dinossauros como os Flintstones, como alguns esperavam. Foi apenas o caso de um mineiro que deixou cair seu martelo séculos atrás e a natureza fez o que tinha que fazer. Um arqueólogo chinês supostamente encontrou algumas cavernas que pareciam servir de cemitério para pequenos seres com cabeças grandes e ovais. Ao lado desses restos mortais, havia arte rupestre representando figuras com capacetes redondos, o sol, a lua, a terra e as estrelas conectados por grupos de pontos do tamanho de ervilhas. Eles também encontraram mais de 700 discos de pedra misteriosos gravados com ranhuras em espiral. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando esses discos foram enviados a um professor chinês que afirmou que as ranhuras eram, na verdade, caracteres escritos. De acordo com sua tradução, os discos contavam a história de visitantes dropa de outro planeta, cuja nave espacial caiu na Terra há cerca de 12 mil anos e tentaram viver entre nós até serem perseguidos pelos habitantes locais. Mas não há nenhuma evidência concreta de que isso tenha realmente acontecido. A história foi publicada pela primeira vez na década de 1960 em alguns artigos, mas tudo parecia um pouco suspeito. Nenhuma das pessoas envolvidas, o arqueólogo, o professor ou mesmo a universidade em que supostamente trabalhavam, parece ter deixado qualquer vestígio nos registros. E embora exista um grupo no Tibete chamado dropka, eles são totalmente humanos, não visitantes extraterrestres. E não há nenhuma prova sólida de que as pedras dropa existam de fato. Em uma parte remota da China, tem algumas formações bizarras semelhantes a dutos, conhecidas como dutos de Baigong. Um explorador local as encontrou em 1996, saindo do Monte Baigong e ao longo das margens do Lago Tossum, nas proximidades. Algumas pessoas pensaram que elas eram obra de antigos visitantes de outros planetas. Quando amostras do material do tubo foram testadas, elas continham principalmente minerais comuns, mas havia uma misteriosa porcentagem de 8% de material desconhecido. Testes especiais revelaram que esses tubos já existiam antes dos seres humanos. Mais tarde, geólogos chineses visitaram o local e sugeriram que esses tubos foram formados naturalmente ao longo do tempo. Poderia ser sedimento acumulado nas fissuras da terra, ou até mesmo raízes de árvores fossilizadas do passado exuberante da área, mas não se tem certeza. Existe uma misteriosa cabeça de terracota no México com um nome difícil de pronunciar, descoberta nos anos 30 durante uma escavação para um enterro. Essa cabeça se parecia muito com estátuas romanas sofisticadas, por isso não estava claro o que ela estava fazendo no México. Por alguma razão, o descobridor a manteve em segredo por várias décadas. A cabeça foi encontrada em uma pirâmide de três andares, a cerca de 64 quilômetros da cidade do México, junto com ouro, cobre e cerâmica. Alguns argumentam que se essa cabeça realmente tivesse muitos séculos de idade, isso pode significar que os romanos, ou alguma outra civilização, chegaram à Mesoamérica antes de Colombo. Há também teorias de viagens à deriva que mencionam um naufrágio após o qual alguns artefatos e sobreviventes chegaram à terra. Alguns sugerem que essa cabeça de estatueta foi um pequeno souvenir trazido pelos vikings. Mas não há nenhuma prova arqueológica sólida de que os vikings tenham conhecido o povo da Mesoamérica. Há alguns artefatos circulando por aí, mas nenhum deles foi carimbado como evidência inegável de contato pré-colombiano. Portanto, o mistério de como essa cabeça foi parar onde chegou continua sem solução. Ao cavar uma vala ao longo de um rio na Romênia, os trabalhadores encontraram uma cunha, que agora é famosa como a cunha de alumínio de Ayud, ou o objeto de Ayud. Bem ao lado dela havia alguns ossos de mastodonte. Esses parentes distantes dos elefantes viveram há 11 mil anos, portanto a cunha provavelmente tem a mesma idade. O mais legal é que ela é feita de alumínio, um metal que só foi descoberto no século XVIII. Esse material requer muito calor para ser produzido. A cunha também está coberta por uma espessa camada de óxido que está lá há centenas de anos. Algumas pessoas acreditam que essa cunha deve ter caído aqui de uma nave espacial de algum outro planeta. Alguns cientistas acham que tudo isso é uma farsa, e outros supõem que pode ser um objeto feito pelo homem com um propósito desconhecido.